Sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu sou engenheiro aposentado, de uma grande montadora. Sou mestre cervejeiro, tenho uma cervejaria aqui em São Paulo, na Zona Oeste. Agora, mecânico de bike. Pedalo desde os 14 anos, essa é uma das minhas paixões, além da cerveja. Óbvio, desde os 14 anos eu mexo nas minhas bikes. E agora, para manter o hobby, que não está fácil, eu decidi abrir uma bike center lá no ABC. Eu conheci a escola, como uma pessoa que veio da engenharia, a gente procura bastante, saber os melhores cursos. Mas, na verdade, foi pelas ferramentas. Procurei muito ferramentas para o bike center e cheguei em dois nomes. E uma delas foi a Park Tu. E vendo as postagens da Park Tu, eu cheguei na Park Tu School, nos Estados Unidos. E depois eu vi que tinha a Park School Brasil. Foi quando eu entrei em contato com vocês. Porque eu penso assim, não adianta nada você ter bastante conhecimento e não ter uma ótima ferramenta na mão. A ideia é ter essa ferramenta na mão. E o conhecimento. Tinha assim, uma noção legal de bike. Já como eu disse, eu ando de bike, mexo nas minhas bikes desde os 14 anos. Estou com 53 hoje. Então, alguma coisinha eu já conhecia. Mas a ideia mesmo foi para fazer uma reciclagem, né? Aprender coisas novas, principalmente as novas ferramentas. Muitos detalhes que a gente aprende aqui, acaba passando no dia a dia que você faz, né? Você faz muita gambiarra. E aprendendo com os professores aqui. Então, você aprende bastante coisa e deu para evoluir bastante. A experiência aqui é fantástica, né, cara? Parece que você está realmente numa bike center, né? Vivendo aquele dia a dia, né? Com os mecânicos, com os mestres, os professores. Como foi o estágio de ontem, nosso, foi bem bacana. Parecia realmente que a gente estava trabalhando numa bike center. É, coisa de moleque, né, cara? Primeira bola, né? Só que eu, para a bola, não deu muito certo. E aí, parti para a bicicleta. E a bicicleta veio na minha vida aí, desde então, desde os 14 anos. Participei, sim, de alguma coisa de bike, né? XCO, nos anos 80. Mas nada profissional. E agora, novamente, depois de aposentado aí, comecei a pedalar novamente. Vinha pedalando. Agora pedalando novamente, mais forte. E justamente por causa da saúde, né? Na época, eu tinha 100 quilos. Quando eu saí dessa montadora, é uma atividade muito estressante. Você trabalhar dentro de uma engenharia. Você se desgasta muito mentalmente e surra muito o seu corpo. Então, eu saí de lá com quase 100 quilos. Aí, o médico falou, você faz alguma coisa ou você vai quebrar. E foi a bicicleta que me salvou aí, que me trouxe mais saúde. Hoje, eu estou com 69 quilos. Não tenho nenhum problema de saúde. Com 53 anos, também. Então, eu acho que a bicicleta ajudou muito. É outra vida. Você se conecta da terra, né, cara? Se conecta dos problemas. Você está andando, você está viajando, né? Então, eu acho que a minha viagem é na bicicleta. Agora, eu sou um profissional do ramo, né, cara? Eu sou um mecânico. Eu espero levar essa experiência para frente. Tentar, com a minha experiência de engenharia, mais a experiência com a mecânica da bike. Eu acho que a gente tem a agregar para o ciclismo agora. Cara, é isso aí, velho. É especializar, seguir o sonho dela mesmo. Eu não vejo problema nenhum você ser mecânico de bike. Eu acho que a mecânica de bike é uma ciência, cara. É uma ciência onde as peças se casam de uma tal forma, cara, que é muito legal. Eu acho que é mais legal do que na automobilística, onde eu trabalhei 23 anos. Porque as peças são muito mais detalhadas, muito mais finas. Eu acho muito bacana. E quem está afim de fazer, eu acho que tem que fazer sim. Seguir sua cabeça aí para o lado do... Não só do esporte, mas do ciclismo, da oficina, da profissão de mecânico de bicicleta. Agora, satisfeito, né, cara? Agora eu estou... Não estou com a vida ganha, mas já é um bom caminho já andado. E agora é só administrar. E administrar com as coisas que a gente ama, né? Família, a minha cervejaria e a minha bike center. Para mim, não precisa mais nada. É só progredir e ir para frente. Completamente satisfatório, né? É outra vida, outra cabeça, outros pensamentos, né? Você não tem aquela pressão do dia a dia, né? Você não tem a pressão de você ter que se manter empregado, de você se manter subordinado. Isso acaba muito com o ser humano, né? Você se manter subordinado. Ainda mais quando você tem a família por trás para cuidar, né? Aposentado agora, já com a vida mais sossegada, eu acho que você trabalha muito melhor. Você trabalha com amor, com a cabeça, com o coração. Você não tem preço. 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 Você não tem preço.